De pessoas que têm algum problema ocular, têm cegueira, e 80% dessa cegueira poderia ter sido evitada ou prevenida. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. A pesquisa indica que pelo menos 25% dos brasileiros não vão ao oftalmologista. E quem conversa conosco sobre esse assunto é o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, explicando todos os detalhes e trazendo boas orientações. Vamos ouvir. E segundo consta aqui, doutor Leôncio Queiroz, o pessoal está te procurando menos. É verdade se eu achei isso? Boa tarde. As pessoas esquecem que 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente é dado pela visão. E com isso as pessoas deixam... Só quando tem algum problema sério, que está sentindo alguma coisa, é que acabam nos procurando. 60% aí, dos 35 milhões de pessoas que têm algum problema ocular, têm cegueira. E 80% dessa cegueira poderia ter sido evitada ou prevenida. Nossa, olha isso. Olha isso. E a frequência de ir ao oftalmologista, como é que tem que ser? A gente sabe que tem que ter algum... Principalmente quando chega depois do zenta, né, doutor Leôncio? Mas beleza. Entramos nessa fase que todo mundo entra, aí o cuidado é dobrado, né? Ao sinta, todo mundo vem porque o braço está curto, né? Então acaba vindo... Mas, e sem dúvida, é muito importante, porque a consulta oftalmológica é a porta de entrada para uma boa parte. Agora, a prevenção oftalmológica começa lá, desde que nasce, no teste do olhinho, ainda no berçário, que a gente precisa excluir uma catarata congênita, algum tumor ocular. Isso é muito importante. Exatamente. Que situações a gente pode prevenir? Que doenças tão sérias a gente pode prevenir com a simples visita ao oftalmologista e uma constância, né, dessa observação? Isso depende muito da faixa etária, né? Nós começamos lá, em criança, o aprendizado não pode vir sem óculos quando necessário. A criança, para um bom desenvolvimento, um bom rendimento escolar, precisa de óculos. Ainda mais nos dias de hoje, que nós tivemos essa pandemia, e que o distanciamento social impôs que as crianças ficassem muito em casa. E nós aprendemos que os graus que mais aumentaram é na faixa etária de seis a oito anos de idade. Nós achávamos até que era um pouquinho mais tarde ali na adolescência. Mas foi isso. Por quê? Porque as crianças ficaram muito fechadas em casa, fazendo a lição escolar muito no online, em ambientes que não tinham luz solar. E a claridade, a luz solar, ela é muito importante para aumentar a rigidez escleral, para a dopamina, para evitar que o globo ocular cresça e a miopia apareça. Então, vamos aproveitar, doutor, e vamos trazer para a nossa audiência, quais são os hábitos que podem prejudicar a saúde dos olhos? O senhor já citou aí que a falta de luminosidade... De sol mesmo, né? De sol mesmo atrapalha. Tem que estar no claro e não no escuro. O que mais a gente pode dizer para a nossa audiência que não é legal a gente fazer? Olha, eu acho que nós temos que cultivar os bons hábitos. Ou seja, as crianças não devem ficar muito tempo na frente de um tablet, de um celular, de um computador. A cada 40, 50 minutos frente a um desses equipamentos, descansar, olhar em outro foco, olhar à distância, uns 10, 15 minutos. A criança, antes dos dois anos, não deve ficar com nenhum tablet, nem ser muito estimulada a visão proximal. Depois nós temos as crianças que têm óculos, que vão precisar acertar os óculos, afastar diagnóstico ou não de uma miopia, um astigmatismo. As crianças alérgicas não devem coçar os olhos, porque o ato de coçar os olhos pode levar, muitas vezes, a aceratocone. Já mais tarde, nós precisamos ver que existem as comorbidades oculares, que é o hipertenso arterial, ter alterações retinianas. O diabético também, nós estamos diante de um grande número de diabéticos na nossa população. E o diabetes pode afetar os olhos, levando à retinopatia. Então, a oftalmologia, ela vai estar presente em todas as nossas cidades. Porque, como eu disse no começo, a visão dos sentidos é um dos mais importantes. Sim, com certeza. Eu estava até dizendo para o meu colega aqui, viu, doutor? Chega uma hora que a gente precisa, tem uns remédios que nos visitam com mais intensidade. Até para ler a bula do remédio, né, gente? Tem que tomar cuidado, porque na hora, se não tiver visão, como é que a gente resolve esse momento? Aí pode ter outro complicador na nossa vida. E eu estou colocando só uma situação básica. Mas tem N situações por aí afora que podem impedir o caminhar, o simples caminhar. Se a visão não estiver legal, aí é um problema mais sério, aí vem um problema ortopédico. E N situações do dia a dia que a gente tem que ter esse cuidado. Agora, uma coisa que o senhor falou aí, que é que eu fiquei tentando analisar. Gente, e aí eu trouxe, não sei se o senhor vai me confirmar. Esse usar a visão em menores espaços, como as crianças acabaram ficando em quarentena, mais presas em apartamentos, pequenos lugares, evitando sair. Causou uma atrofia, pode estar causando uma atrofia a nossa visão? Quer dizer, quando a gente fica olhando só a tablet, computador, muito tempo. É isso mesmo? É literalmente isso? Não, não. Não é atrofia. Ah, tá. Não é atrofia. O que acontece? O que é a miopia? A miopia é um olho que cresce no seu diâmetro anteroposterior. Ou seja, a bolinha, o olho, cresce. Isso é um paciente míope, um olho que tem um maior tamanho. E com isso, com o crescimento do olho, nós vamos ter o aparecimento da miopia. Sim. E o fato de você estimular a claridade, a luz solar, você teria mecanismos de controle, como nós temos hoje lentes de contato, óculos, para que esse olho não aumente tanto no seu diâmetro anteroposterior. A atrofia do nervo óptico, a atrofia retiniana, a atrofia macular, são outras doenças que podem ocorrer na visão. E é muito importante também que as pessoas, a medicina é muito dinâmica. Você precisa ver, o excesso de luz ultravioleta, nas pessoas mais idosas, também pode transformar a catarata em algo mais precoce. Porque as radiações são cumulativas. Então, tudo nós temos que dosar, temos que ver com o médico oftalmologista, que é o profissional capacitado para a prevenção e para o tratamento das doenças oculares. Seria uma previsão, doutor, a gente pensar que essa molecada, esse hábito de ficar olhando por muito tempo a tela, seja de um computador, de um tablet, no futuro essas pessoas com certeza vão bater a porta de um oftalmologista? Já estão até batendo, né? Já estão, porque as mães estão vendo o que está acontecendo aí e as crianças estão com problemas. Muitas vezes é uma queda de rendimento escolar, ou mesmo a necessidade dos óculos face presente. É, esse negócio, o senhor acredita que essa situação aí que o Adalto colocou, ela pode gerar outros problemas mais sérios e chegando mais cedo ao organismo humano? Então, cada vez mais a gente fala de prevenção. Visitas mais frequentes com o objetivo de prevenir, é isso, né? É isso. O ponto X é esse, viu gente? Então, ó, 34% dos brasileiros não indo ao oftalmologista, vamos melhorar aqui esse ranking, tá bom? Vamos lá, o oftalmologista, né? Ô, doutor, qual seria a média, a porcentagem aceitável? Ideal, hein? Olha, eu tenho impressão que vamos dizer quando que é bom retornar ao consultório do oftalmologista. As crianças precisam vir aos 3, aos 6, aos 12, aquela 3 anos em média. Se ela tiver o uso de uma refração de um óculos, ela precisa voltar a cada ano e meio, dois anos. E nós, adultos, muitas vezes a gente vai fazer o exame, os homens, só lá no alistamento militar ou na renovação de uma carteira nacional de habilitação, nós vamos ficar mais atentos, né? Porque o online entrou em todas as nossas vidas. E após os 40 anos, nós temos que ir ao oftalmologista, se tivermos alguma comorbidade, como diabetes, hipertensão arterial, isso precisa ser seguido mais de perto a cada ano, um ano e meio também. Muito bom. É isso, falamos aí com o doutor Leôncio Queiroz Neto, oftalmologista, gente. É, cuidando melhor da visão, né? Pra gente passar melhor, né? Ver melhor. Quem sabe até hoje é cirurgias que ajudam, né? Tá em alta. Tá aqui o meu colega Adalto, que já abandonou os 12 óculos, 20 óculos que você tinha. Tinha que andar com um em cada lugar, doutor. Cada um dos carros. Tinha que ter um. A cozinha um, né? O escritório outro, a saulinha. No trabalho outro, porque esquecia tudo. Então hoje a gente pode mostrar que também a gente tem esse espaço, né? As cirurgias estão aparecendo cada vez mais, estão dando uma ajuda a mais nesse sentido, né, doutor Leôncio? Dependa que é muito cara. É. Tem esse ponto. Ou o SUS ainda não trabalha com as cirurgias corretivas, né, doutor Leôncio? Eu trabalho, eu sou um cirurgião de niopia, astigmatismo, hipermetropia, ou mesmo a presbiopia, que é a vista cansada. Nós já temos algumas graus e algumas situações que estão indicadas. E hoje também na cirurgia de catarata, a gente consegue entregar também uma boa acuidade visual de longe, de meia distância e perto, com as lentes, com a nova geração de lentes intropulares, que a gente consegue implantar como correção após a cirurgia da catarata. Olha, que bom. Que ótimo. O doutor Leôncio faz, eu fui, tava olhando aqui, né? Nós temos ainda, eu acho que cada vez que o público for exigir mais aí dos órgãos públicos, né, a gente vai conseguir mais, mas o SUS já faz, já realiza algumas dessas cirurgias também. Gente, vale muito a pena investir e correr atrás pra gente ficar bem e ter qualidade de vida, qualidade de visão aqui nesse caso. Muito bom, doutor Leôncio. Muito obrigada aí pela sua participação com a gente, esse tempinho aí. Valeu, boa tarde. Muito obrigado, doutor Leôncio. Uma boa tarde a todos vocês. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.